Valdemir Cedês, o estouradinho de Pernambuco Chamam coisa de pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pesadinha dos seiscentos, são estrala nos sessenta Desmatelo, rola, sou, quero ver quem agora Chamam coisa de pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pesadinha dos seiscentos, são estrala nos sessenta Desmatelo, rola, sou, quero ver quem Ando se acertou e o velho da pisadinha E o outro manda a pisadinha pra você Chama coisa de pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pesadinha dos seiscentos, são estrala nos sessenta Desmatelo, rola, sou, quero ver quem aguarda Chamam coisa de pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pesadinha dos seiscentos, são estrala nos sessenta Desmatelo, rola, sou, quero ver quem aguarda Pesadinha dos seiscentos, são estrala nos sessenta Desmatelo, rola, sou, quero ver quem aguarda Pesadinha dos seiscentos, são estrala nos sessenta Desmatelo, rola, sou, quero ver quem aguarda Tá com o facão no corpo